Salve, salve, rapaziada! Professor Marcos Lima aqui. Estamos na sequência de vídeos sobre acordes. Já aprendemos a fazer os acordes maiores, menores, com sétima maior, as tetrages, e agora a gente vai aprender a fazer os acordes com sétima. Vamos lá. Toda semana uma aulinha nova aqui, eu explicando algum assunto guitarrístico, violonístico, formação de acordes, ritmos, levadas, acompanhamentos, escalas. Solos. Então aproveita e se inscreve no canal e ativa a notificaçãozinha, porque aí você vai ser avisado, dá um like no vídeo, pede pra mim, aula, pode pedir, façam comentários, criticando, se você achar que tá muito rápido, que tá muito devagar, que eu tô enrolando muito, tá? Me ajudem a fazer um conteúdo mais legal pra vocês, porque a ideia aqui é trocar conhecimento musicais. Beleza? Vamos lá. Então a gente agora vai aprender a fazer os acordes, as tetrages, com sétima. Primeira consideração. Gente, há uma diferença. Existe o acorde com sétima maior, que é esse que a gente tem que escrever, a sétima maior, tem que escrever um M maiúsculo do lado. Né, meu amor? O que foi? Tem que escrever o sétima maior, e tem o acorde com sétima, que é diferente do acorde com sétima maior. E na verdade, o sétima maior é porque ele tem a sétima maior, e o sétima é porque ele tem a sétima menor, só que a gente não escreve a sétima menor, a gente só bota sétima, tá? A gente não faz assim, ó, lá com sétima menor. Não, não. Apesar dele ter a sétima menor, a gente faz lá com sétima, tá? Pra quem já tá sacando o lance da formação dos acordes, dos intervalos. Pra quem não sabe ainda isso, não tem problema. Vou dar uma dica bem prática pra fazer os acordes com sétima. Vamos lá, vamos começar pelo Ré. Se o Ré, a gente tem que saber a triadezinha maior. O Ré era assim, certo? Triade maior de Ré. Se eu pegar o dedo do meio, a nota do meio, não é a de cima, sempre falo isso, né? Não é a de baixo, é a do meio, e andar uma casa pra trás, gente, lembra? Sétima maior. Então é só seguir esse raciocínio. Se eu pegar a nota do meio, então, e andar mais uma pra trás, ou seja, do Ré original, andar essa nota uma, duas casas pra trás, eu tenho um acorde com sétima. Só isso, conforme tá escrito aí, que eu boto sempre na tela. Acabou. Como é que faz um acorde com sétima? Pega a nota do meio, e anda duas casas pra trás. Lógico que você vai ter que mudar os dedinhos, porque esse dedo não vai pular lá pra trás, né, gente? Então, ó. Ré com sétima. Beleza. Vamos fazer, então, o Lá com sétima. Mesma coisa. Eu tenho que pegar essa nota do meio, não é a de cima, não é a de baixo, é a do meio, e andar duas casas pra trás. Mas, no caso do Lá, basta você pegar essa notinha aqui, o gato tá fazendo uma zona aqui. Basta pegar essa notinha aqui, e andar duas casas pra trás. Nesse caso do Lá, andar duas casas pra trás, representa tirar o dedo. Você tira o dedo. É. Porque, olha só, se eu andar uma casa pra trás, eu tenho sétima maior. Se eu andar mais uma, sétima. Então, por isso que o Lá com sétima são só o dedinho de cima e o dedinho de baixo. Do meio você pode tirar. E aí você pode fazer com esses dedos, com esses dedos, tanto faz. Mas o fato é que eu quero que vocês entendam que é pegar a nota do meio e deslocar duas casas pra trás. O Mi com sétima acontece a mesma coisa. Se eu deslocar a nota do meio duas casas pra trás, é a mesma coisa que tirar ele. Por isso o Mi com sétima, então fica, é esse Mizinho, sem esse dedinho aqui. Só o dedinho que tava mais embaixo e o dedinho que tava mais em cima Mi com sétima. Beleza? Acabou. Só essa explicação. Pronto. Aprendemos as tétrades com sétima menor, que a gente só fala sétima. Então, aprendemos os acordes com sétima. Beleza? Vamos, então, no próximo videozinho combinar isso aí. A gente vai combinar, então, os acordes menores com as sétimas. Porque agora a gente pode combinar essas duas coisas. Vamos lá? Mais um videozinho aí. Assiste aí.